E aí DJ Bill, vamos lançar o que as piranha gostam, o que elas pedem, é o que elas querem São Mandelão original Maior marra de fudeca e os cria tá sabendo Maior marra de fudeca e os cria tá sabendo Quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Então faz um movimento, vai subindo e vai descendo Faz um, mais um movimento, vai subindo e vai descendo Eu quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Eu quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Alguém é você, rebolar com tudo dentro Eu quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Subindo e vai descendo, rebolar com tudo dentro É o T.T.P. o caralho É o T.T.P. o caralho Mas é o enquanto que me esquiz no processo com a mulherada No processo com a mulherada No processo com a mulherada Maior marra de fudeca e os cria tá sabendo Maior marra de fudeca e os cria tá sabendo Quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Então faz um movimento, vai subindo e vai descendo Então faz um movimento, vai subindo e vai descendo Eu faço mais um movimento, subindo e vai descendo Eu quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro eu quero ver você sentando, rebolar com tudo dentro Alguém é você, rebolar com tudo dentro Alguém é você, rebolar com tudo dentro Subindo e vai descendo, rebolar com tudo dentro É o GTP, o caralho Mas é aí por tudo dia que fiz O processo coagulirado O processo coagulirado O processo coagulirado